A CIDADE NO BRASIL Ou começa-te a esforçar ou eu não sei qual vai ser o teu futuro aqui no jornal Chefe, eu tenho a certeza que há algo mais em relação à CRUDECEAR CRUDECEAR! Coisas más acontecem a gente má Não há justiça para se dar aí Eu tenho novas pistas Ninguém quer saber Arranja melhor Porra, é só contas para pagar Porra, agora tenho rajado a dinheiro para pagar à luz A dinheiro desapareceu? Desapareceu do escritório? Maria? Tô Já tens alguma coisa? Sim, já tenho Tô agora a ir para lá, tenho uma pista Nos últimos meses o teu nariz só tem traga chatices Confia em mim Escritório, temos câmaras de vigilância Isso dá para ver Como assim a câmara corta e depois desaparece? Senhor! Maria? O que é que aconteceu? A imagem cortou e de repente estava uma mãe ao pé de ti Nada, foi Foi um senhor que acabou de me salvar de ser atropelada Já falamos Chefe Lembras-te do gajo que me salvou no outro dia? Sim, qual é a novidade? Eu fui à procura na internet e encontrei vários vídeos onde ele faz a mesma coisa Noutros sítios Isso são obviamente vídeos editados, Maria Até eu sei ver isso Não são, chefe Maria, são programas Então os miúdos sabem usar Não Isto é assim, é a realidade Isto foi assim que aconteceu Isto está aqui a prova Não, não há aqui história Tem que ir atrás dele A menina vai dizer mais alguma coisa? Ah, sim Uma melhazinha Sim, sim, sim Ok, é para já, com certeza Vamos pegar a julita Cajo O que é que se passa? Eu volto já Olá, desculpe Lembraste de mim? Não Foi você que me salvou no outro dia Não sei de porra Eu lembro-me de si Estava procurando de alguma coisa? Do meu relógio? Ah, eu encontrei-o Eu tenho lá dentro Venha comigo Ok E tomamos um caduco de papel Ok Passa, passa Por aqui Mais uma vez, muito obrigada Não tem de quê? Tem o seu relógio Pena que se partiu Pois Bom, obrigado não é mesmo Mas diga-me Quanto mais Como é que você fez aquilo? Aquilo o quê? Então Na câmara Quando eu estava A fazer a videochamada Você estava super longe E de repente Em cima de mim E puxou-me E salvou-me Foi o ano do dia Altura certa Lugar certo Nada mais Não creio Não creio E depois daquilo que aconteceu Fui à procura E encontrei outros vídeos E o que eu queria que seja você Não 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 Coisa Você tem um dom O mundo precisa de o conhecer Eu sou jornalista E eu terei todo o prazer Em pôr lá fora Eu creio que você tem muito Para mostrar ao mundo Eu agradeço o relógio Mas eu Não tenho nada a ver Não faça isso O que pense O mundo precisa de o conhecer Esperava que fosse tudo diferente Mas não deixas a alternativa Olha a belezinha Não? Sim Obrigada Vou levar E aí E aí Boa noite a todos O meu nome é Maria Carvalho E estou em direto para vos mostrar Uma coisa incrível O homem está aqui atrás de mim Tem poderes sobrenaturais E esta emissão em direto é para provar Sem edição e sem montagem Daquilo que ele é capaz Acorda Então Mostra Solta-me Mostra o que és capaz de fazer Não sei o que estás a falar Solta-me Solta-me tu mesmo Sou quem tu pensas que eu sou Tu tens um dom E tu vais mostrá-lo ao mundo inteiro Porque estás em direto Ajuda-me Ela está louca Não Solta-te Mostra ao mundo Daquilo que tu és capaz Estou na rua Mostra Vá 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 Recupera agora Não estás a fingir que estás morto Tu? Que a gente bem sabe que tens capacidade de voltar atrás no tempo Vá 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 Não fingas Será que eu morro mesmo? Não Acorda! Acorda! Você está compresenta! Vá 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 Tchau, tchau.